Vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos fazer uma máscara coreana, super simples de fazer. Já viu como que a pele das coreanas é linda e maravilhosa? Hoje você vai aprender, vou te contar um segredo que elas usam aí pra tá deixando aquela pele, pra ter aquela pele maravilhosa. Nós vamos utilizar a maisena, eu coloquei uma colherzinha nessa pequenininha de maisena. Vai precisar também de leite, leite o suficiente pra formar uma pastinha, tá? Essa pastinha aqui que vocês estão vendo aqui. Não coloca muito não, porque não é necessário que sobre. Ou melhor, se sobrar você vai ter que jogar fora. Então, não precisa você fazer uma quantidade grande não, tá bom? Faça aí uma quantidade suficiente que dê pra aplicar na sua pele sem desperdiçar. E nós vamos utilizar também um outro ingrediente que elas usam muito. É a vaselina. Eu não sei se vocês já viram aí algum desses canais aí, sempre tem vaselina no meio. Então, é um dos segredinhos que elas usam também pra ter aquela pele linda e radiante. Vai precisar de uma colherzinha dessa pequenininha. Agora nós vamos misturar tudo isso aqui muito bem. E a nossa máscara coreana está pronta. Antes de mostrar o passo a passo de como que faz a aplicação e as instruções corretas pra você fazer, eu quero pedir um joinha nesse vídeo. Pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal e comentar qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Quero saber se vocês gostam de vídeo de hidratação, reconstrução. Me conta aí, gente, que eu quero trazer muito pra vocês. Tem bastante receitinhas que eu faço aqui na minha casa, quero gravar e mostrar pra vocês. Mas primeiro eu preciso saber se vocês gostam, tá bom? Comente aí, porque aí baseado nas respostas de vocês, os próximos vídeos serão assim. E pronto, gente, tá pronto. Agora eu vou falar pra vocês a aplicação que é super simples. Você precisa fazer um teste alérgico antes de aplicar na sua pele. Fez o teste alérgico, não teve alergia. Aí com o auxílio de um algodãozinho, com o dedo, com o pincel, você vai aplicar e vai deixar aí por 15 minutos. Faça essa receita à noite, não pode sair no sol. Por isso que é recomendado à noite. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas? Deixe aí nos comentários.